Vamos falar de Big Brother Brasil, da campeã Juliette, por causa dessa manchete da Folha que tá muito engraçada realmente. A manchete da Folha é, por que Juliette do BBB parece a tropa de choque bolsonarista? Essa notícia foi sugerida pelo Vinícius Souza, obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Vamos em frente. Eu achei muito engraçado isso, né? Eu não tô acompanhando o Big Brother, mas meus filhos acompanham, né? E no final das contas eu de vez em quando fico ouvindo o papo do pessoal. E deixa eu fazer um resumo pra você de como é que foi o final desse Big Brother, se você é como eu e não assiste também. Haviam dois fortes candidatos nas duas últimas rodadas. Um era o Gil, que é um advogado, é um cara muito bacana, aliás, é um cara que eu também acho que seria ótimo se ele ganhasse, é um cara que fez mais pelo libertarianismo, pela escola austríaca, do que muita gente aí que fica reclamando de purismo libertário. O Gil, pra quem não lembra, foi aquele cara que falou que imprimir dinheiro causa inflação no Big Brother Brasil. Sim, esse cara teve muito mais alcance que eu, que você, que muita gente que tá aqui no meio libertário aí. Fica esses puristas de Facebook, de Twitter, falando que, ai meu Deus, Kogos vai se lançar candidato, meu Deus do céu, olha só, o Gil fez muito mais que vocês pelo libertarianismo, tá? Então, eu também achava o Gil o cara legal, o cara que tinha que ganhar esse troço, só que formou a torcida. A outra candidata forte era a Juliette. E tinham mais dois ali, que era a Camila e o Fiuk, que ficaram na final, mas que era meio assim, ninguém dava muita importância pra eles. A grande disputa era Gil e Juliette. E todo mundo achava que eles iam chegar no final, só que o Gil tava no paredão antes do paredão final. E acabou que o que o pessoal, os fãs da Juliette fizeram? Fizeram uma estratégia muito forte, uma estratégia muito certeira. Botaram contra o Gil no penúltimo paredão, porque sabiam que se fosse para a final o Gil e a Juliette, ia ser difícil. Tinha a chance da Juliette perder. Porque se fosse só a Juliette com o Fiuk e Camila, que foi o que aconteceu no final das contas, não tinha chance. A Juliette ia ganhar com certeza, tanto que ganhou com, acho que, 90% dos votos, um negócio assim. Impressionante mesmo, né? A disputa era ela contra o Gil. Então, o que eles fizeram? Quando viram que o Gil tava fragilizado, tava no último paredão, votaram em massa no Gil, mesmo gostando do Gil. A maior parte do pessoal que gosta da Juliette gostava do Gil também, pelo que eu entendi de novo, tá, gente? Eu não assistia esse troço todo. A única coisa que eu sei é isso, né? Mas formou essa grande polarização aí entre o pessoal da Juliette e o pessoal do Gil. E o que que acontece nessa história toda, né? O pessoal do Gil ficou chateado. O Gil também, se não me engano, então eu não tenho certeza não, a gente não acompanha esse troço. Se não me engano, o Gil também é homossexual. Então, o que que acontece, né? Eu tava torcendo pra ele, um monte de gente tá torcendo pra ele e, aparentemente, o pessoal da esquerda tava torcendo pra ele também, apesar daquela frase dele dizer que imprimir dinheiro gera inflação. De novo, como eu tô dizendo, foi ótimo aquilo, uma coisa que entrou na cabeça de um monte de gente que eu, o Kogos, o Porto, o Rafael, ninguém conseguiria colocar na cabeça dessas pessoas todas essa ideia simples, uma ideia básica, mas que vai num sentido muito importante aqui no Brasil, de que imprimir dinheiro gera inflação. Então, no final das contas, eu tava torcendo por ele, meus filhos estavam torcendo pelo Gil, mas no final das contas, a Juliette fez esse negócio e o pessoal se sentiu meio traído, porque o pessoal do Gil não quis atacar a Juliette. A Juliette aproveitou que o Gil tava fragilizado e... Não a Juliette, tá? O pessoal, o time que apoia a Juliette e fez isso com o Gil, tirou ele no penúltimo paredão. Pois bem, e aparentemente, a jornalista da Folha, por que Juliette parece a tropa de choque bolsonarista, né? Ela devia estar muito puta, devia estar torcendo pro Gil, aí ficou muito chateada, não sei o que lá. Pareciam frases, pareciam ter vindo diretamente do gabinete do ódio. Você acha legal esse estereótipo? Eu não quero que você seja visto como uma bicha escandalosa. Racismo não tem cor. Olha só que frase absurda. Cala a boca, travesti sem noção. Eu gosto de pessoas sensíveis, eu gosto de pessoas divertidas, eu gosto de pessoas negras também. Isso ficou meio estranho mesmo, mas enfim. É, caramba, esse negócio da Folha de São Paulo é muito chato. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aí, enfim, tem uma outra que ela falou também, que é direito das pessoas. Aqui, ó. Outro que une o presidente a Juliette é o direito de pegar Covid. Você quer se colocar em risco, é um direito seu. Caramba, como isso é controverso, bicho. É lógico que você tem direito de definir o seu nível de risco. É lógico. Porra, que lógica tem isso? Uma pérola que levou o apelido caninhoso de Jair Lier. Eu fico imaginando, cara, o cara da Folha tava muito puto, cara. Tava arrancando a calcinha pela cabeça com esse troço aqui. O que foi que escreveu essa notícia aqui? Tem aqui na... Vamos dar uma olhada aqui. Jairo Malta, designer, fotógrafo, Isabelle Estrobel, advogada e pesquisadora. O pessoal devia tá muito puto, cara. Isso é muito engraçado, né? E aí, eles tão colocando esse negócio... O que que eles tão falando, né? Que a tropa da Juliette que votou no Gil e não sei o que lá, que eliminou o Gil, agiu como bolsonaristas e não sei o que lá. Repara, é o que eu falo. O pessoal não tá percebendo o que tá acontecendo, né? Eles estão numa bolha minúscula. Pra eles, não faz sentido isso nenhum. Mas o grosso do Brasil tem um pensamento diferente. Tem um pensamento... A Juliette é muito simpática, é uma pessoa muito simples e coisa e tal. E tem esse que é mais conservador, o que o pessoal adora. É o que eu falo, gente. Eu não sou conservador. Eu não me considero conservador. Eu tenho um monte de opinião aqui que o pessoal conservador não gosta. Drogas e coisa e tal. Agora, é... A verdade é essa. O Brasil, o grosso da população brasileira, é sim conservador. Tem sim esse que é conservador. E no final das contas, tem uma vantagem muito grande. O que o jornalista da Folha não percebe. E também, pelo mesmo motivo, tem muita gente ainda apoiando o Jair Bolsonaro. É incrível a quantidade de gente. Eu, sinceramente, eu fico assustado com a quantidade de apoio que tem o Bolsonaro. Toda vez que eu vejo por aí comentário do pessoal, apoio... Você vê o cara saindo na rua. É impressionante isso. Um cara que tá apanhando dia e noite na televisão. Se isso tivesse acontecido, sei lá, há 10 anos atrás, meu amigo, o cara já tava preso. Não tava nem... O impeachment já tinha sido há 10 anos atrás. 10 anos. 10 meses atrás. Já tava preso ele já nessa altura do campeonato. Por que isso? Porque antigamente você tinha essa coisa da televisão difundindo ideias de forma centralizada, de forma única. Então, hoje em dia não tem mais isso. Você pode ver, o pessoal que ganha no Big Brother, no final das contas, é o pessoal mais conservador mesmo. Não é... De vez em quando sai um ou outro aí mais diferente, coisa e tal. Mas a verdade é que o que a Folha de São Paulo se ressente, o que o pessoal da esquerda se ressente é isso. Eles tinham esse controle. Eles tinham essa visão homogênea na sociedade. E o que aconteceu? A sociedade não é que ela saiu da esquerda. Ela formou bolhas. Você tem um monte de bolha hoje em dia. Tem a bolha da esquerda, a bolha da direita, a bolha conservadora, a bolha de bolsonarista, a bolha libertária. Tem um monte de bolhas por aí. Qual que é o problema aqui? O problema é que a gente sabe que a gente tá em bolha. Eu sei que eu tenho uma opinião, que tem um monte de gente que compartilha a mesma opinião que eu, mas não é uma coisa unânime. Não é... Tem um monte de gente que pensa diferente. Tem um monte de gente que acha que libertarianismo é uma idiotice. Não tem problema nenhum. É direito do pessoal achar o que eles quiserem. O problema da esquerda é esse. Como eles estavam acostumados a ser a bolha padrão, vamos dizer assim, a ser o pensamento da sociedade padrão, agora que eles perderam isso, os caras ficam totalmente sem sentido. Ficam se sentindo atingidos por algo. Estão achando que tudo é culpa do Bolsonaro. Por que a Juliette ganhou? A Juliette ganhou porque o Bolsonaro... É muito engraçado isso, cara. Realmente é impressionante isso. No final das contas é isso daí. Eu só fiz esse segmento porque realmente foi muito interessante esse troço. O cara da folha devia estar muito puto, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.